Atenção você, da nossa amada e gloriosa audiência do nosso glorioso canal Sinergia TI. E agora pela primeira vez no canal Sinergia TI, o nosso estoque, nós vamos entrar agora no estoque, eu vou entrar agora no estoque, já meu amigo, veja bem, você, você, tá vendo agora em primeira mão aqui o nosso estoque, vamos mostrar aqui, deixa eu mudar a câmera aqui, o que nós temos aqui hoje, eu tenho aqui três racks, começando pelo maravilhoso IBM, olha só, esse aqui é de um RS6000, ó, esse, lá de cá, deixa eu ver, é lá de cá aqui, ó, esse tá, sei de caixa aqui dentro, coisa e tal, esse é o rack mais top que eu tenho, eu nem vou vender mais não, nós vamos colocar servidores de storage. fogo são bra APIs, aqui ó, então aqui meus amigos, ó, o que nós temos aqui, ó, aqui ó, R620, olha aqui, 620, 2, aqui tem DL380 Gen 8, 360 Gen 8, o storage PS6510, esse aqui é 48 hd de 3 terras três fontes duas controladoras tem aqui mais o que que ó é esse que é o 310 610 710 710 tem mais aqui e vários 815 aqui ó 815 vários 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 temos aqui também o que 710 esse aqui que não foi testado ainda aqui são as máquinas prontas da venda aqui 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 é o suíte tudo sem novo que é o tricom pouco mais antigo hp hp tem também não tá que trazer pra cá o da del prazer pra cá o da del que tem que estou aqui tá aqui mais uns 720 que está sem esperança chegar a a placa riser que nós temos aqui aqui aqueles mais antigos né 1950 tá aqui também antigo também acho que 2850 esses dois aqui aqui ó 2950 na verdade né 2950 aqui uma tl2000 um robô tá lto só que tem muitos disse que novo então sim é não vou vender esse usado porque a gente quer pagar bem mãe menos coisa e tal eu posso fazer esse aqui 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 tem um storage outro storage aqui no breaks no breaks e aqui são as máquinas que estão para serem testadas ainda vou testar essas máquinas aqui para poder colocar a venda tá elas estão a ainda para ser testadas testadas feita higienização tá então é isso e outra coisa tem no break você viu tá tem mais no break também vão voltar a tela pra mim aqui então vou colocar os servidores aqui no 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 fundo a outra coisa que deixa eu voltar aqui ó tem muito mais coisa aqui ó vamos colocar a tela aqui ó aqui esse aqui é de cliente tá esse aqui é nosso não de cliente mandou para reparar tá esperando só ele aprovar lá o conserto aqui 2850 2950 tá aqui storage netap aqui outro da del aqui ó 6106100 tá tem três desse aqui eu fui buscar em curitiba esse aqui aqui nós temos um chassi blade tirar esse aqui ó com cinco lâminas vão mostrar as lâminas aqui ó cinco lâminas chassi blade com cinco lâminas da del tá mais dois storage aqui netap isso aqui tudo seminou fora é até um pouco de bagunça fora que aqui é tudo novo aqui os msl 20 24 tudo novo na caixa que ali tem storage tem mais é história de disco em fita aqui tem mais no breaks então meus amigos é isso vou voltar pra mim então qualquer importante desse vídeo hoje mostrar que nós temos um estoque outra coisa muito importante mas muito importante que inclusive o dante me deu um toque que começou com um cliente hoje no data center que o cliente dele que acontece o cliente dele lá ele tem em ativos valores pagos de novos quando as máquinas estavam novas ele pagou lá aproximadamente aproximadamente 5 a mão cheia aqui ó 5 milhões de reais e a marca tá ficando antigo tá ficando velho tá ficando obsoleto cara tem lá acho que tem mais de 10 hacks cara tudo servidores estoque vai ficando velho tem marca de 14 15 anos então o que acontece tá começando a pensar a trocar só que o que ele pagou lá 5 milhões hoje vai gastar 10 15 milhões aí fica pensando gente é muita grana então com Free Token que a gente pode dar pra ele hoje é porque se pegar Bunyper essas máquinas aqui por exemplo aqui ó o brique aqui ó esse mais antigo da video Okay ó olha e as caras de hades sem magra dessa lá o que pode fazer em vez de de comprar os novos da Dell, a família 40, por exemplo, R340, R440, R540, R640, R740, o que ele pode fazer? Ele pode, ou da HP, lógico, na verdade não é ele, é você, eu falo com você, da minha amada, gloriosa audiência, o canal Sinergita, e você, de repente, vai receber uma proposta minha, de um servidor novo lá, de 80 mil reais, bala, né, muita memória, muito HD, mas pode ser que uma máquina dessa aqui, que eu vendo aí por 15 mil, por 20 mil, te atenda, então, qual que é a minha pedida hoje? Abra sua mente, abra o seu espírito, abra o seu coração, para poder, para o novo, para o inesperado, para o possível, porque se ficar de ano, de ano, de ano, trocar os servidores por novos lá, que vai gastar 80 mil reais, que fica o impossível, que tal você gastar 10, gastar 15 mil, de repente dá para você entrar no seu orçamento, uma máquina de repente entra no seu orçamento e vai te atender, aí você pega um storage desse aqui, ó, ele novo, esse aqui custa 250 mil reais, cara, aí eu vendo esse aqui por 45 mil, te atende, te atende, resolve o seu problema, eu posso dar garantia, normalmente a garantia de um ano, mas você fala comigo assim, Daniel, cara, eu preciso de garantia maior, eu preciso de garantia de 3 anos, vamos estudar essa possibilidade, opa, velho, volta, 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 vamos estudar essa possibilidade, por que não? Me fala que você precisa, muitas vezes o cliente exige, eu só compro se for garantia de 3 anos, agora se fica 5 anos, fica meio complicado, tá? Mas podemos estudar a garantia aí de 2 anos, de 3 anos, de repente entra no seu orçamento e muitas vezes tem máquina aqui que eu consigo comprar a garantia oficial do fabricante, da Dell, da HP, até da Lenovo, por exemplo, é possível, então, o recado hoje é esse, abra para as novas possibilidades, tá? Muito, muito servidor em estoque, você já sabe, Sinergia tem servidores, tem storage, tem no break, tem switch, tem os upgrade, eu conserto isso tudo, tá? Precisando, faça contato, equipe Sinergia tá aí pra te ajudar, nós estamos aqui pra ajudar você a resolver o problema da sua TI, tô aqui pra vender máquina, não, se fosse pra vender máquina, manunciar no mercado livre lá, colocar o servidor lá baratinho, coisa e tal, não, tô aqui pra te ajudar, a você comprar uma máquina que vá resolver realmente, né, por um grande período o seu problema, nós estamos aqui pra isso, conte conosco, conte com a nossa equipe, tá? Nós estamos em posição, aí nessa descrição tem os telefones celular, o WhatsApp, o Skype, e-mail, faça contato, liga pra gente, liga pra gente, faça contato com a equipe Sinergia TI, nós com certeza absoluta temos a solução pro seu problema, conte conosco. E não se esqueça aqui, ó, é uma dificuldade legal, inscreva aqui, inscreva, inscreva aqui embaixo, depois você clica lá, ativa todas as notificações, clica lá, clica no dedão lá, no sininho lá, ativa as notificações do canal pra receber nossos vídeos. Alguém que você conhece, data center grande, que precisa de comprar a máquina, que tá com coisa obsoleta, compartilha o vídeo com seus amigos aí, cara, compartilha o vídeo. Manda pra ele lá, seu amigo, ó, tem um cara ali que trabalha com máquina semi-nova lá, liga pra ele, faça contato lá, tem muita coisa em estoque, conserta, vende, eu compro o data center, você já sabe, eu compro o data center. Muitas vezes, você de repente vai realmente comprar tudo novo, comigo ou com outra pessoa, eu compro os seus equipamentos, entendeu? Busque no Brasil inteiro, faça contato com a equipe. Beleza, meus amigos? Recado rápido hoje, hoje é isso, precisando, conte com a equipe Sinergia TI. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, obrigado, até logo, tchau, tchau, valeu!